Salve, salve, família! Eu sou o Andrade, certo? Tenho 20 anos, eu sou o rapper MC da Batalha da Leste, da Zona Leste, do Aldeia Records, certo? Salve, salve, família! Cauê MC na voz, certo? Diretamente da Zona Leste de São Paulo, tenho 20 anos e hoje eu vim explicar pra vocês aí mais ou menos como foi o processo de criação da nossa música, mim e do Andrade, que se chama Ruby, certo? Seu olho é tão cristalino, tipo, água do mar, hipnotiza com o verde do beck, do olhar cê me faz delirar no rap, de improvise-me, faz te beijar com esse doce... Então, família, é o seguinte, vou explicar mais ou menos como aconteceu isso. Primeiro, mano, tipo, eu achei um beat no som de Cloddy, do LK, tá ligado? O parceiro nosso. Peguei esse beat, comecei a canitar, fiz uma letra da hora em cima desse beat e, por incrível que pareça, o Andrade lançou um som, em cima desse beat. Comprei um beat, na verdade não comprei, eu ganhei um beat da LK, eu tava caçando os beats no SoundCloud lá, achei o SoundCloud da LK, da Batalha, LK vs. Nelzinha, fui lá no SoundCloud dele, achei uns beat da hora pra me fazer um som, tá ligado? Fui perguntar pra ele quanto custava, ele me deu o beat, eu peguei, escrevi e lancei o som, mano. Quando eu lancei o som, o Cauê chegou em mim na Batalha do Vinho e falou assim, mano, cê fez um som em cima de um beat que eu escrevi um outro som muito chave, mano. Ele tinha ido também na página do SoundCloud da LK e visto o beat lá, tinha feito um som, só não tinha gravado. E, mano, eu cheguei a ver esse som, quando eu cliquei eu já vi que era o beat da música que eu tinha escrito, tá ligado? Eu ouvi, curti pra caralho, mano. Que no caso é a música Goles e Massas dele, tá ligado? E eu trompei ele no vinho, na Batalha do Vinho, lá na Zona Leste e falei, mano, caralho, eu fiz um som naquele beat que cê lançou o seu último som, tá ligado? E ele falou, mano, caralho, que coincidência, mano. E foi aí que ele deu a ideia, a gente falou, puta, mano, já que cê fez um bagulho que eu já lancei, vamos fazer um som novo, né, mano? Eu gostava do jeito que alguém rimava, vestido diferente. Aí ele falou, então vamos, pá, nós pegou o Cassão Beat, que foi do Borges no caso, mano, inclusive o beat folha pra caralho. A gente pegou e escreveu o som e foi gravar, gravamos no Dudes. Assim que a gente gravou a gente já percebeu o potencial do som, que só era da hora, tá ligado? Aí eu falei, demorou, tá ligado? Foi aí que, tipo, nós pegou e nesse mesmo dia o Borges tava lá na Batalha do Vinho, tá ligado? Que foi o dono do beat, da Rubi, que, mano, muito agradecido, porque o beat é foda, mano. Nós trombou ele lá, pá, e falou, mano, caralho, nós vai fazer um som. E nós já sabia que ele fazia os beats, nós perguntou, mano, se tem uns beats lá pra nós dar uma olhada, pá. E ele falou que tinha, nós viu, e esse beat que ele mandou pra nós foi o primeiro, tá ligado, mano? Ele falou, mano, tem um esse e mais alguns. Na hora que ele mandou esse, nós já, puta, mano, é esse, tá ligado? Nós pegou, começou a canetar, começou a canetar. Uma outra edição da Batalha do Vinho, nós já tava com a parte dele pronta. E a minha também. E foi quando nós foi pra trombar, pra poder fazer o refrão, tá ligado? Nós trombou pra poder fazer o refrão, nós tava lá matutando, mano, tipo, caralho. Era um bagulho e outro que não dava bom. E foi o que surgiu o... na hora que eu falei pra ele, mano, dá pra nós fazer um barulho tipo assim, tá? Meu plano A é de fazer feliz. Aí, mano, foi aí que surgiu a parte do plano B e o plano C, tá ligado? Tipo, o refrão foi feito depois, na letra inteira, tá ligado? O refrão foi a última coisa que nós fez. Que não era pra ser esse refrão, tá ligado? Tipo, era pra ser a minha parte e uma parte que ele tinha feito. Não iria existir um refrão na música. Mas eu bati na tecla pra ele no dia que nós foi no estúdio e nós fez esse refrão. Depois desse dia que nós trombou no vinho, o pai conseguiu conciliar o refrão. Colamos lá pro Dudes, né? Que é um parceiro nosso também da Zona Leste. Mundo Bacril, certo? Um salve pro Dudes aí, monstro. Deu uma atenção quando nós colou lá. Nós gravou, mano, o som, certo? Foi uma... Foi muito repentino, tá ligado? Tipo, foi tudo uma coisa atrás da outra, mano. Nós pegou o beat, se trombou, fez a letra, depois fez o refrão e foi gravar. Então, mano, tipo, a Batalha da Aldeia, mano, eu já conheci há muito tempo, tá ligado? Assistia os vídeos da Batalha, na moral, tipo, mano. Quem nunca assistiu um vídeo da Batalha da Aldeia, não sabe o que tá perdendo. Se você não assistiu, você está já. Eu peguei, tipo, teve uma época que eu tava batalhando pra caramba na Zona Leste, mano. Tipo, e tinha uma edição da Aldeia que ia ser de dupla. Nunca tinha colado, né? Mandei um salve pro meu parceiro Nandex. Suave Nandex, você foi parte dessa história, mano. Chegamos na Batalha da Aldeia, fomos corteados. Logo contra quem? Cid Alves. Pouca, tá ligado? Foi mil graus, maior batalha louca do caralho. Até hoje eu não acredito que foi a primeira edição da Aldeia e eu batalei contra o Cid Alves. Mas suave. Foi aí que eu conheci a Batalha da Aldeia, mano. Conheci a organização, tá ligado? Vi que não era o que falavam pela internet, mano. Mano, vi que os moleques eram da hora, tá ligado? Tive uma amizade com alguns deles nos primeiros dias que eu comecei a colar. Principalmente com o Lucão, mano, que é um dos organizadores também da Batalha. A Batalha da Aldeia, dá um salve nele. E essa época que nós fizemos o Bi, tinha um canal da Aldeia Record já, tá ligado? E, mano, tipo, foi um pensamento direto que veio na minha cabeça, né, mano? Quando tivemos a ideia, tipo, mano, vamos postar num canal bom. Aí já veio na minha cabeça, mano, Aldeia, tá ligado? Aldeia Record, mano. Os caras tão começando o bagulho. Dá pra nós dar um up pelo canal deles, né, mano? Aí eu fui, dei um salve no Lucão, mano. Falei, expliquei a situação. Falei, mano, tamo com um som bom aqui, tá ligado? Não quero que vocês, tipo, só coloquem, mano. Eu quero que vocês dêem opinião também sobre o bagulho, tá ligado? Mandei pra ele. Ele falou, mano, vamos fazer uma reunião, pá. Vamos ver se vai dar certo ou não. E foi aí, mano, que o pessoal aceitou e toparam postar a música no canal, tá ligado? E, mano, pra nós foi um bagulho foda, tá ligado? Tipo, até agradeço, mano, o Lucão e toda a organização da Batalha da Aldeia por ter aceitado essa música colocada aí no canal, sabe? Tô no canal da Aldeia e acredito que isso foi um grande faturou pro bagulho explodir, mano. 15 milhões aí, pá, com o meu acústico. Então, família, o bagulho é o seguinte. Antes tinha uma parte da minha música, mano, que depois os moleques até me zoou, tá ligado? Mas eu achava a chave, mas enfim. Aí, isso ia ser meio que uma ponte. A música não tinha refrão, tá ligado? O refrão era a parte do Cauê, mano. Ele falou, mano, vamos tentar colocar esse aqui de refrão, pum. Mas colocou na hora que escutou. Falou, isso, parça. Na verdade, nós até que ficou num pouco de debate depois, né, mano? Falando, pô, mano, queria a minha parte colocar no bagulho. Porque eu queria colocar a minha parte também, tá ligado? Fala como é que era essa parte. Mas no final eu coloquei, não vou falar não. Mas no final eu coloquei, não coloquei e deu certo. Graças a Deus aí, logo tá it. Mas então, o processo de mudança foi simplesmente uma parte do refrão que o Andrade tinha feito, tá ligado? Que eu achei que poderia ser mudado, que não ia ser um refrão, tá ligado? Tipo, ia ser essa parte do plano A, plano B, minha parte. Ele ia cantar uma parte dele e eu ia continuar os versos. Então, tipo, eu falei pra ele, mano, será que não dá pra nós tirar essa parte e tal e deixar só essa parte do plano A que eu acho que serviria como refrão? Aí nós entramos em consenso e tal. Ele ficou puto por ter tirado a parte dele. Mas ele viu que seria bom pro som, mano. Então ele aceitou, mano, tá ligado? Mano, foi mó brisa. Foi o primeiro som meu, assim, que realmente chegou em muitas pessoas, assim, tá ligado? A questão de compartilhamento, as pessoas postando stories. Tem vídeos com 5, 10 mil views no YouTube, tipo, só de uma arte, assim, tá ligado? Pra você pegar, baixar e postar no seu status do WhatsApp, tá ligado? Isso já mostra o potencial do som, tipo, foi muito compartilhado, tá ligado? É um balão muito louco, mano. Quando a gente fez o som, a gente tinha um grupo no WhatsApp que é onde a gente construiu tudo junto, mano, tá ligado? E lá no grupo nós falamos, mano, a gente espera que esse som aí bata 100 mil, tá ligado? É tipo, não, é uma esperança, não vou ver se bater 100 mil, mano. Quando bater um milhão, tipo, mas não acreditou, tá ligado? Foi uma repercussão, assim, tipo, você é louco, mano, outro patamar, tá ligado? Trouxe a gente pra outro patamar, aprendeu a gente a trabalhar com música, tá ligado? Foi um bagulho que transformou a vida mesmo. Então, a repercussão do som foi um bagulho que eu... Até hoje eu tenho... A ficha não caiu, tá ligado? Na verdade, mano. Tipo, de entender que a música já tá com mais de 14 milhões de visualizações, mano. Tipo, era sempre uma surpresa pra mim, mano, quando alguém vem no meu chat e fala que curte muito a música, tá ligado? Que às vezes é um... Como é que fala? Que fala da vida de uma pessoa, tá ligado? Que as pessoas às vezes se identificam disso, mano. Às vezes na rua, quando eu sou parado, até hoje eu não sei como lidar com isso, mano. É uma coisa muito louca. Qualquer artista aí deve entender quando tá no começo, tá ligado? Uma pessoa me para na rua e fica me perguntando, mano. Caralho, meu, o som chegou aqui, mano. Teve uma vez que os caras do ES colou pra São Paulo, mano. Que foi uma das vezes que eu percebi que realmente a música tava bombando muito, mano. Que foi quando o PTK, o... PTK, o CH, colou pra São Paulo. E, mano, eu era muito fã dos caras, tá ligado? Eu cheguei neles e falei, ô, mano, satisfação, vocês são monstros. E eles falaram pra mim, caralho, você é monstro, curto sua música pra caralho, cuzão. O sorriso foi lá em cima, eu falei, não acredito, mano. Tipo, por dentro tava... Caralho, cuzão, os caras curtem minha música. Que por falta da mãe, é nóis, caralho, tamo junto, tá ligado? Tipo, mano, era um bagulho que até hoje é foda de lidar, tá ligado? Eu agradeço muito por todos que curtem, mano. E me dão apoio pra continuar nessa caminhada, certo? Então, o B mudou totalmente minha vida, tá ligado? Tipo, depois que o som lançou e começou a repercutir, eu vi que eu tinha um potencial dentro do rap. Eu tava fazendo faculdade de tecnologia, de eventos, já tava no quarto semestre, eram seis semestres, mas três meses de estágio. Eu tranquei a faculdade pra poder viver o rap, tá ligado? E foi a melhor experiência, assim, que eu tive na minha vida, assim, com rap, tá ligado? Poder ter essa transição por causa de uma música, mano. É até meio repentino, sentimentos, assim, muito intensos, tá ligado? Você trocar de uma rotina pra outra, mano. Mas foi um bagulho muito louco na minha vida, acredito que esse vai ser o start pra mim, de música, que é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. Simplesmente, sem querer ser já gerado, mas mudou tudo, mano, tá ligado? Tipo, desde a vontade de fazer, mano. Tipo, quando você é um artista, mano, e não tem uma música estourada, tá ligado? Tipo, eu vejo muito isso de um cara soltar vários trampos, mano, e o babelho não dá certo, tá ligado? Tipo, dá aquele desânimo que você fala, caralho, mano, por que não tá dando certo? Tipo, mano, essa música foi o que me motivou 100%, mano, a continuar nisso e até hoje tá 100%, tá ligado? Eu tenho muita vontade disso, mano. Simplesmente por causa dessa música, mano. Tipo, me mostrou que eu sou capaz. Que ninguém é melhor que ninguém, mano. Uma hora você tá lá embaixo, outra hora você pode estar lá em cima e vice-versa, mano. Tipo, isso me mostrou que eu sou capaz de fazer muita coisa, mano. Um momento que nós não esperávamos, tá ligado? Simplesmente, mano, mudou tudo, tá ligado? Eu acho que pro Andrade também, mano. Tipo, foi um bagulho que veio pra mudar mesmo, mano. Tipo, transformar, mano. E transformou, tá ligado? Uma super autoestima, tá ligado? Que trouxe pra nós, mano. Todo artista, mano, tem aquele bagulho que te prende, mano. Quando você não tem um som estourado, tá ligado? Tipo, você fala, mano, será que esse som vai estourar? Será que eu vou dar certo na música, mano? Será que eu posso continuar nisso que vai dar certo um dia, mano? Simplesmente nós focamos nisso e, tipo, deu certo, graças a Deus, mano. Tipo, isso mudou totalmente. A nossa forma de pensar, mano. A nossa forma de viver também, mano. O Andrade saiu da faculdade pra poder viver de música, mano. Tipo, isso mostrou pra ele que ele é capaz também, mano. Não tem o porquê não acreditar num som. Só agradeço por tudo que essa música trouxe pra mim. A forma de pensar, a maturidade, mano. Em questão de música. Então, o verso que eu curto da minha parte e gostaria de explicar é... Essa parte é uma das partes que eu gosto mais, que é... Como não me apaixonar pela morana, calça larga como se não bastasse ela bota um decote. Mulher bonita mexe com o meu coração, agora entendi a situação do seu Jorge. Bem, Jó, descreveria você em linhas... Mano, pra quem entende a referência, tá ligado? Seu Jorge. Seu Jorge tem uma música, tá ligado? Que fala na letra dele é... Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com o meu coração, tá ligado? Então, eu usei a referência, mano. E juntamente com o nome Seu Jorge, eu usei bem Jor, tá ligado? E por isso que eu curto muito essa frase, mano. Porque junta duas referências que eu gosto muito. O verso que eu gosto bastante é... Colar comigo. Fazer um rolê de bike, cachaça. Fumar um china na varanda enquanto você me abraça. Jogar o colchão no chão e transar enquanto o tempo passa. E pro ato nação, jogar molotov em reaça. Tipo... Mano, é um bagulho que deixa claro, tá ligado? Minha posição política também no bagulho que eu acho importante, tá ligado? Eu acho que é uma das frases que eu mais gosto. Tipo, jogar molotov em reaça, mano. Ser rebelde, tá ligado? Porque eu era rebelde com a minha mina adolescente, escreveu a letra pra ela, tá ligado? Pra mim tem um significado grande, mano. O bagulho fica na varanda, suave. Tipo, são momentos bons, mano. Que vem na mente. Eu acho que por ser vivência real, que as pessoas se identificam tanto, tá ligado? Porque as pessoas também fazem a mesma coisa que eu fiz. Mano, curiosidade de som, mano. Pra quem não sabe, tá ligado? A minha parte é inspirada numa mina que não existe, tá ligado? Essa mina é uma mina que eu criei na minha mente. E simplesmente fiz o som, mano. Todo mundo me pergunta se essa parte é pra uma mina, tá ligado? E simplesmente não, mano. Ela é uma garota imaginária que eu criei quando eu tava fazendo a letra. O biacústico, mano, foram quatro dias de trampo intenso, mano. E só trampo bonito, você é louco. Cada lugar que nós gravávamos era só sorriso no rosto. Porque, mano, nós ficava vendo as imagens, o bagulho tava ficando muito foda, mano. Tipo, hoje nós vimos as partes do clipe, mano. Vocês não sabem, vocês estão... Perando, mano, vai ficar muito pesado. Porque a gente acredita que essa letra tem o potencial de chegar em muito mais gente, tá ligado? De outra forma. Então foi isso que a gente fez. Fez um clipe muito bonito. Foi pra Presidente Epitácio. Que é uma cidade lá, quase no Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo ainda. Só uma ponte separa o Mato Grosso dessa cidade que a gente foi. E foi muito louco, mano. Foi uma produção, assim, que a gente fez total independente. Só com a ajuda de parceiros, assim, que a gente tem no dia a dia, tá ligado? E, mano, foram umas coisas pensadas além do nível, tá ligado? Do barco, a gente pintou de vermelho rubi. Era a cor da tinta, tá ligado? Tipo, um conceito diferenciado mesmo. A gente tentou trabalhar da melhor forma. E espero que vocês gostem do resultado. Mano, não foi um trampo que, tipo, foram duas pessoas e um gravando, outro parco. Mano, foram 11 pessoas, tá ligado? Numa viagem de 8 horas pra ir e 8 horas pra voltar. E, mano, eu queria agradecer muito a todo mundo que colou, fez parte disso, tá ligado? E, mano, todo mundo chegou pra somar, mano. E eu queria agradecer um por um aqui. O Andrade também, se você quiser colar aqui pra fazer essa parte, mano. Por favor, cola mesmo, tá ligado? Ah, e agradecer o Old, tá ligado? O Alê, quem mais? O Ratano, mano, certo? O Bravo, de verdade. Quem mais, porra? A Pri, Priscila, mano, modelo Zika Maria, mano, ajudou a nós com os figurinos, certo? Quem mais? Aí, Gomes, sem maldade, se deu atenção, mano, que poucos dariam pra nós, certo? Real, mano, muito obrigado. Você é bravo. Mano, tem que agradecer também a Ana e a Laura, que fez as comidas pra nós lá, né, tio? E a Camila, mano. Camila, tamo junto. Fez logo o... Os rangão. Os rangão, ela ajudou no rangão também, mas fez o making of, certo? Vai sair também no canal. E, mano, agradecer também a Mad Lab, que loucou um carro pra nós, certo? Agradecer a Lider Bikes, que soltou a bike pra nós. Agradecer o Kayak's Bar e o Adriano, mano. Que fortaleceu no barco, deixou nós pintar o barco dele, tio, sem maldade. O cara deixou nós pintar o barco dele. Quando você for ele pra Epitácio, Kayak's Bar, certo? Kayak's Bar, dá o melhor peão de kayak da cidade. Era aí. Seu olho é tão cristalino, tipo água do mar, hipnotiza com o verde do beck. Do olhar, cê me faz delirar no ré, pede improvise e me faz te beijar com esse teu sorriso. É a baixinha que consegue me deixar nas alturas. Sua presença dá mais brisa do que a branca pura. Eu gosto do jeito que dança quando rebola a balança. Com cabelo bagunçado, amarrado, com trança, me deixa pampa. Com seu jeito, gangsta de caminha. Coração pula quando eu vejo a sua bochecha corar. Faz pensar que te amo. Quero aqui do meu lado, de mão dada, passar um pano e foge de vários. Enquadra o B, já vê o dado e faz pensar no seu lábio. Deixa um malandro bobo, mesmo com a labia do sábio que eu queria agora. Era só um tempo pra gente olhar seu cabelo de fogo enquanto o clima ficar. É diferente. Não enjoa mesmo com o passar das horas. Um tapa servido no ouvido é melhor do que te ver embora. Agora me encontro pensando em você. Cê partiu e eu já tô com vontade de te ver. Cola comigo. Fazer um rolê de bike, cachaça. Fumar um China na varana enquanto cê me abraça. Jogar o colchão no chão e transar enquanto o tempo passa. E pro atunação jogar mulotov em reaça. Fazer o que a gente gosta, se nós tá junto é isso mesmo. Corpos e cabeças que juntos vão desenvolvendo. O fruto amadurecendo. Cada um no seu momento. A evolução de um pra outro serve de exemplo. Meu plano A te fazer feliz. Meu plano B é o sucesso. Meu plano A negar. Meu plano C é bom dar pra fuder. Se caso der tudo errado, eu não vou voltar. Ela curte um rap, um funk, um samba e intelectual. Essa mina lenite. Ela me afronta em qualquer treta. Mas num lugar afrodesia, quando a cama ela é afrodite. Como não me apaixonar pela morena? A calça larga com o rosto e não bastasse. Ela bota o decote. Mulher bonita mexe com meu coração. Agora entendi a situação do seu Jorge. Vem, Jorge. Descreveria você em linhas. Às vezes penso que isso é só uma asbisa minha. Mas quando penso em você, a mão junta com a caneta e a letra. Se escreve sozinha. Quero saber quando eu vou deixar de sonhar. E sinto de fato a sua pele na minha. Agora não dá pra voltar atrás. Porque eu já tô amando até o jeito que se caminha. Ela envergonhada nem puxava assunto. Mas seu olhar entregava que ela sentia desejo. Eu sabia que algo aconteceria se por acaso ali rolasse um beijo. Mas sinceramente eu nem gosto de mentira. Eu juro que era apenas um desejo que eu via. Mas quando eu levo ela pra cama em quatro paredes. A mina meia virou a minha. California. Ana no carro. Nem no Chile. Perfez no fone eu vim num California. Queixo safada no clima quente. Revira o meu psico. Pede pra mim olhar. Eu foco e quase não pisco. E mina, você é um pedaço de mau caminho. Como não se aventurar no seu corpo paradisíaco. Eu sou chato, confesso. Isso é complicado, eu não admito. Mas tu és inspiração pra cada love que eu componho. Em breve seremos ricos num apartamento chique. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Um casal de filhos que eu sei que sempre foi seu sonho. Tchau.